What the f**k? Olhem lá. Mano, o quê? Como é que isto está a acontecer? Aqui me imola de casa. Yeah, Lisboa está bem crazy. Yeah, mas ok. Eu pensei que ias mandar o vídeo do telhado a cair. Estava a mesma ver que ias mandar o vídeo do telhado a cair, bro. Mas não, ok. Se fosse o telhado a cair... Imagina, mano. Damn! Está a chover dentro do... Put... E os Legos vão todos de vela, mano. Tivemos aqui há pouco tempo, opa, na zona dos Legos. Put, eu tinha medo de estar numa zona assim. Salgo um curto-circuito, alguma merda. Crazy, crazy, crazy. Hoje a gente está a mandar-me links aqui pro DM. Deixem-me lá ver. Esta é a Lisboa. De Carlos Moedas. Thank you, bro. Oh, mas está tudo a funcionar. Olha o tema ali a funcionar. Ai, é puto. Estás a gusar? Puta de piscina. Está tudo a dar lico. E há um Moedas tem culpa que chove a torrencialmente. Oh, qual que é ser é uma desculpa, mano? Um Moedas tem culpa que chove a torrencialmente. E aí, adoro. Mano, que estupidez. Nunca tinha visto uma cena assim, mas bom. Que é existente, mano. Portanto, uma cascata natural, meu. Nem para isto. Isto não é muito diferente das cascatas lá de... Castelo Branco, meu. Já viram a cena fixe das redes sociais? É que tipo... Há uns anos atrás, estas merdas podiam acontecer. E tipo... 99% destes vídeos não estavam registados. E hoje em dia, já. Estamos só a ver estes vídeos. Consiga comprar galoches. Puto, mas hoje de manhã estava um dia mesmo fixe. Ok, já vimos tudo, né? O pessoal é maluco. Pronto. Incrível. Lisboa está fixe hoje. Completamente, tia. Estava a pensar a ir ali à baixa. Minha mãe está-me a ligar à uma da manhã. Toma, estás a ver a minha live? A minha mãe está a ver a minha live. O quê? Então uma da manhã estás acordada, mãe? Dizia, está a dormir já. Então é feriádica e vais sair à noite também. É uma da manhã? Minha mãe diz que isto é por causa das alterações climáticas. Não sei, mãe. Não sei se é. Não sei se é. Não sei se é. Minha mãe vê a minha live. Será que elucidámos a minha mãe esta noite?